Quando eu soube que a Andrea tava naquela clínica clandestina, eu fui pra lá na mesma hora. E no caminho chamei as autoridades. Você agiu muito rápido, Mário. Obrigada por se preocupar. Obrigada, muito obrigada. Eu cheguei ao mesmo tempo que a polícia, mas a Andrea não tava mais lá. Então eles fecharam aquele lugar, não é? Sim, sim, sim. O mais triste é que tiraram de lá uma menina da idade da Andrea em estado grave. Meu Deus! Podia ter sido a minha filha, Mário. Mas como você soube que a Andrea tava lá? Como? Com a mesma pessoa que passou o endereço do lugar pra Andrea. O quê? Quem foi? A Olga. Ô, coisa linda, tô cheio de ideia pra começar a ganhar dinheiro. Escuta, eu vou abrir minha própria oficina mecânica. João Motors. E aí? E se prepara, meu amor, porque eu vou te dar a vida que você tanto merece, viu? Mas do nada? O que disse pra mim, minha filha? Não se atreva, não se atreva. Não se atreva. Eu venho reclamar que as pessoas andam dizendo que você ama qualquer... Você sozinha criou essa má fama, não eu. Porque anda metida com o Vicente, porque fica correndo atrás dele. É a única coisa que você fez desde que chegou aqui. Não tenho por que te dar explicações. Nem a você, nem a ninguém. O que eu faço com o Vicente é problema meu, entenda isso. Olha, se mexeu com a minha noiva, mexeu comigo. Qual vai ser, hein? Você não se mete. Não se mete, João Gabriel. Não se mete. Fala baixo com a minha noiva, hein? Eu já disse pra você não se meter, isso é entre ela e eu. Olga, eu quero que você me diga por qual motivo você falou com a minha filha desse lugar pra que ela interrompesse a gravidez. Como? A sua filha foi nesse lugar horrível? Não mente! Não mente! Anda, me responde! Eu não tô mentindo. É, eu falei com ela, mas eu disse que era muito perigoso. Olha, eu vou explicar. Ela chegou muito decidida, dizendo que queria fazer... Essa coisa. E eu só falei o que se fala sempre no salão. Que precisa ter cuidado, que essas coisas são muito perigosas. Eu tentei avisar pra ela não fazer. A minha filha acabou indo lá por causa da informação que você deu a ela. Por quê? Pois é, foi isso sim. Mas por isso, quando eu escutei que o Mário disse que não tinha encontrado ela, eu falei tudo pra ele. Eu falei onde ela tava, não foi? Eu falei! Não acredito em você! Natália, Natália, é verdade. Graças a Olga, encontrei esse lugar e o denunciei às autoridades. Ô, dona, como é que fica agora, hein? Vai se desculpando com alguém aqui, porque graças a ela salvaram a vida da sua filha. Eu nem sei o que pensar. Não sei. Mas eu fui te procurar pra te avisar sobre essas coisas. Eu sei que entre você e eu tem algumas diferenças. Mas nós mulheres precisamos nos apoiar. Com isso não se brinca. Mas onde você tava? Tava de viagem romântica com o Vicente, não é? Mais que isso, eu não podia fazer. E eu tô orgulhoso de você, mozão. Você fez uma boa ação. E esses bandidos vão receber o que eles merecem. Me desculpem pela minha atitude. Com licença. Eu te acompanho, Natália. Você é a melhor. Ai, essa nojenta. Agora sim, eu deixei ela caladinha. What's wrong? Ovo!